Olá, eu sou a Milena, sou responsável pelo setor de orçamentos aqui da Projeto Solar e hoje iremos responder a dúvida do seu Luiz de Ituporanga referente aos créditos da fatura de energia elétrica dele. Então, se o Luiz está com dúvidas referentes aos créditos que ele tem, ele gostaria que fosse colocado outra unidade beneficiada para estar recebendo esses créditos. E ele nos questionou como é que a gente faz esse pedido, como é que a gente lida se é o cliente que faz, é o setor de pós-venda. Então, hoje a gente vai sanar as dúvidas dele. O pedido de compensação é o nome que a gente dá referente a essa transferência de crédito. A unidade geradora, quando ela gera créditos, quando ela gera mais do que ela consome, ela pode transferir esses créditos para outras unidades que a gente chama de unidade beneficiada. A diferença é que essa unidade beneficiada tem que estar sob a mesma titularidade da geradora. Então, supondo que o seu Luiz tenha uma empresa e essa empresa faça um sistema para compensar o consumo da residência dele. Então, essa residência tem que estar sob o mesmo CPF ou CNPJ da empresa do seu Luiz. Também temos a questão do porcentagem do pedido. Então, supondo que o seu Luiz tenha duas residências para estar compensando esses créditos. A gente aqui do setor de pós-venda da Projeto, a gente mesmo faz esse cálculo de quanto que cada unidade vai receber de acordo com o consumo dela. Quanto maior o consumo da unidade, maior a porcentagem de crédito que vai ser destinado para ela. O seu Luiz, ele consegue estar verificando o saldo que ele tem acumulado tanto na geradora quanto nas beneficiadas, na própria fatura de energia elétrica dele. Ali na parte da fatura, em mensagens, o seu Luiz vai verificar que tem o saldo de todos os períodos que é referente ao saldo do mês, saldo do mês de todos os períodos que é referente ao 149 kWh. Então, esse é referente a esse faturamento. E também tem o saldo de todos os períodos faturados, que é o 2.366. Esse saldo é referente a faturamentos anteriores. Então, supondo que o seu Luiz queira fazer agora o pedido de compensação, só faz ser transferido para as beneficiadas os saldos feitos com os próximos faturamentos. Esse 2.366 vão ficar acumulados na própria geradora. Lembrando também que esses saldos têm um prazo de 5 anos para estarem sendo utilizados. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, seu Luiz. Caso alguém tenha mais alguma dúvida ou sugestão, vocês podem estar colocando aqui nos comentários e a gente vai ter o prazer de estar respondendo, tá bom? Muito obrigada pela atenção.